E aí, não pode estacionar aqui. Já pode ficar calmo, se eu achei o carro. Precisa consertar a suspensão, para-choques, freios, coxins, bronzinas, caixas de transmissão, câmbio... E quanto? Apenas 4 800. Ah, mas tem que trocar os anéis, amortecedores, afiação e... Janine, há algum chamado? Não. E algum recado? Não. Algum cliente? Não, doutor Benckman. É bom emprego, não é? Use a sua máquina, estamos pagando por seu trabalho. Não olhe para mim, você tem olhos esbugalhados. Janine, desculpe os olhos esbugalhados, estarei em minha sala. O senhor é muito hábil, sem dúvida. Aposto que também gosta muito de ler. Ler é antigo. Oh, ler é tão fascinante para mim, aliás, eu leio demais. Algumas pessoas dizem que eu sou intelectual, mas eu acho um jeito fabuloso de passar o tempo. E também gosto de pingue-pongue. O senhor tem algum hobby? Eu coleciono espórios, fungos e bolor. Obrigado. Obrigado.